Então vai, vai! Torre e soma. Você não ouve, você sente. Pode arrumar as malas, vive e mora nos teus sonhos Pra gente dividir a cama, nós os sonhos Já imaginei a gente, num lugar eu sou dividida Uma minicópia sua e outra minha Um jardim do amor, pra gente cuidar Vem neném, quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem neném, quero só você e mais ninguém Tô dizendo amém, tô dizendo amém, amém Pode arrumar as malas, vive e mora nos teus sonhos Pra gente dividir a cama e os nossos sonhos Já imaginei a gente, num lugar eu sou dividida Uma minicópia sua e outra minha Um jardim do amor, pra gente cuidar Vem neném, quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Tá dizendo amém, dizendo amém Vem neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E até os anjos tão dizendo amém Dizendo amém A Cássio Cedês E te malia, bebê A Cássio Cedês Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero algo mais Cê fica milu E milu E milu e milu e milu E eu fico não Fico nu Paraídu Sempre carilu E milu E milu E milu E milu E eu fico não Fico nu Fico nu Paraídu Paraídu E milu 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 Abre o ar de quem? Repertório novo? A Cássio Cedês Vai! Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou-me a maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem de pedir outras chances? Tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é a resposta Tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é a resposta Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa Vai, Coruio! Vai, Coruio! Vai! Chefinho Cedês Moral de Ígara Já foi a maior alegria do meu coração Depois Virou-me a maior decepção Podia ter pensado antes E trocar uma alegria do meu coração Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance E tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é a resposta Tá mandando mensagem pra quem? Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é a resposta Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa Vai-se embora, vai-se embora Repertório novo, vai! Acácio Cedês Eu te amei até onde dei Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz tudo pra salvar Olha só o que você fez com o nosso amor Consegui em pouco tempo destruir um relacionamento Nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim seja não faz falta Você mudou Tão de repente Deixou de lado e esfriou Aí eu tive que acabar Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde dei Mas você não mereceu Levava o tempo em brincar Você pediu pra terminar Você mudou Não de repente Não de repente Deixou de lado e esfriou E acabou E acabou ficando só E acabou ficando só Eu te amei até onde dei Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Aí eu tive que acabar Aí eu tive que acabar Chamei até onde dei Mas você não mereceu Levava o tempo em brincar Pra terminar Vai coruja Meu coração perguntou por você Mas eu não sou Me dar uma resposta Faz tanto tempo que a gente não topa Não topa Ela tá por aí E eu tô por aqui Com as cachaça de sempre na mente Toca toda a música aqui nesse bar Mas só tem uma que o gofoso E tô esquecendo de inventar Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra rodar Então como eu faço Pra esquecer de lembrar Vai Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra rodar Como é que eu faço Tem moda pra esquecer de lembrar Tem moda pra bebê Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra rodar Então como eu faço Pra esquecer de lembrar Tem moda pra lembrar Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Eu fico olhando o tempo e as horas se passam Quanto mais eu tento saudade me dar Me dói por dentro Às vezes até parece que saiu de mim Mas o meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Assim teus olhos pudessem ver E na minha mente só dá você Mas quando a noite eu chamo e choro Daria a minha vida pra te ver Assim teus olhos pudessem ver E na minha mente só dá você Mas quando a noite eu chamo e choro Daria a minha vida pra te ver E assim os dias vão Essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo desabar Aí eu canto uma canção Desfaçar Tem uma solução Pro meu coração não chorar E eu canto a única canção Pra minha solidão desfaçar Tem uma solução Pro meu coração não chorar Lê-lê, lê-lê-lê-lê, lê-lê Gervinho Cidês, moral de Irará Me esmalhando o tempo e as horas se passaram Quanto mais o tempo salga de me dar Me dói por dentro Desde a fé parece que eu saio de mim Mas o meu pensamento que vai te buscar Mais verboz e o vento Assim teus olhos podem se ver Que na minha mente só dá você Mas quando a noite te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Assim teus olhos podem se ver Que na minha mente só dá você Mas quando a noite te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim os dias vão Essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo desabar Aí eu canto uma canção Pra minha soledade desabar Tem uma solução pro meu coração Não chorar Não chorar Solta o libertário vai Torre e som Você não ouve Você sente A Cássio CEDES Bem-vindo Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Carga de gente bonita E tem seu valor A gente não tem besteira A gente não tem besteira Mas nós chama na pressão A gente não tem besteira A gente não tem besteira A galera do interior É foda Bora toma uma Bora beber A galera do interior É foda Respeita o boyzinho que bebe toda hora A galera do interior É foda Bora toma uma Bora beber A galera do interior É foda Respeita o boyzinho que bebe toda hora É na pegada É na pegada Do vazio De mim recebemos Moral de linda Tem uma solução Aqui é o interior Carga de gente bonita E que tem seu valor A gente não tem besteira Mas nós chama na pressão Se forró de verdade Alguém é o som Tem uma solução Aqui é o interior Carga de gente bonita E que tem seu valor E que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se forró de verdade A galera do interior É foda Bora toma uma Bora beber Bora A galera do interior É foda Respeita o boyzinho que bebe cachaça toda hora A galera do interior É foda Eu disse bora Eu disse bora Bebê bora A galera do interior É foda Respeita o boyzinho que bebe cachaça toda hora O nome dela é cega Vem lá Beija a tua boca A galera do interior O desejo desses Dá pra nascer Eu só senti essas paradas com você Você vai ouvir o barco do bailão É assim que tá tocando o meu coração Eu tô tentando Eu não desisto Ou se eu consigo É que você salvou meu dia Esse sorriso seu foi muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia Fui covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar Cheiro no cangote Se não arrepiar Cê me derrubi Deixa eu dar Cheiro no cangote Eu tô com pressa Vontade louca Tô te sentindo A beijar tua boca Desejo desses Dá pra nascer É só senti essas paradas com você Você vai ouvir o barco do bailão É assim que tá tocando o meu coração Eu tô focado Eu não desisto Ou se eu consigo É que você salvou meu dia Esse sorriso seu foi muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia É que você salvou meu dia Quando for vazia Salva minha noite Deixa eu dar Cheiro no cangote Cheiro no cangote Se não arrepiar Cê me derrubi Deixa eu dar Cheiro no cangote Se não arrepiar Torre e soma Você não ouve Você sente Agarce o cê se diz Torre e soma Você não ouve Você sente Qualquer no cangote Qualquer nome meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te derrubo Pro seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Eu sou um pouco mais escravo Bater sem bitcórdia Onde tem que ser descrevo Enxergar seu sentimento Em corpo que Teoricamente Não quis ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais O mais do que o ser Que só faz a força É o vaginê O mais do que o ser Que só faz a força É o vaginê Seria o jeito certo Se meu coração Eu sou um pouco mais escravo Bater sem bitcórdia Onde tem que ser descrevo Enxergar seu sentimento Tem que ser descrevo Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Me diz como é que faz? Como é que faz? Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais O mais do que o ser Que só faz amor selvagem Quer ser algo mais Que só faz amor selvagem Quer ser algo mais Que só faz amor selvagem Tô precisando Tô precisando de alguém Pra dar uma sacudida Na minha vida Tô querendo uma pessoa Pra dar sentido As músicas sofridas Não é que tá ruim É que tá morno Tô até com saudade De sofrer Tô com vontade De passar sufoco Tô vivo É diferente De viver Eu quero crise De ciúmes Daquelas que até O perfume É regulado Que a minha mente Desarrume Amor que deixa A perna bamba E o coração De quadro Eu quero crise De ciúmes Daquelas que até O perfume É regulado Que a minha mente Desarrume Amor que deixa A perna bamba E o coração De quadro Amor Tá chato Tô precisando De alguém Pra dar uma sacudida Na minha vida Tô querendo Tô querendo Uma pessoa Pra dar sentido As músicas Sofridas Não é que tá Bem É que tá morno Tô até com saudade De sofrer Tô com vontade De passar Sufoco Tá vivo É diferente De viver Eu quero crise De ciúmes Daquelas que até O perfume É regulado Que a minha mente Desarrume Amor Que deixa A perna bamba E o coração De quadro Eu quero crise De ciúmes Daquelas que até O perfume É regulado Que a minha mente Desarrume Amor Que deixa A perna bamba E o coração Amor A perna bamba A perna bamba A perna bamba A perna bamba Quem tá solteiro Joga a mão pra cima Pra cima Pra cima Para bada 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 Arranca 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 o pino Da granada Que a brincadeira Acabou O maior solteiro Da cidade Voltou Eu terminei Dizarei voltar Nunca mais Desabreguei A vida de solteiro É bom demais Eu terminei Dizarei voltar Nunca mais E a chingão E a chingão Desabreguei A vida de solteiro Vai na fé Casa do D4D Vai CH É o que? CD novo do boizinho CD novo do boizinho CD novo do boizinho Eu disse vai que cola Aqui tem namorado Já vi que não rola Já vi que não dá Menos sofrência Suco de uva Arranca o pino Da granada Que a brincadeira Acabou O maior solteiro A vida de solteiro Eu terminei Dizarei voltar A vida mais Desabreguei A vida de solteiro É bom demais No GFD Pensando em mudar Nunca mais Desabreguei A vida de solteiro É bom demais Fala lá, fala lá, vai Vem, dá um gritão aí Então, desada aí, seu coelho Seu coelho Ei O nome dele é Sorley O porquinho da telecena O porquinho da telecena O porquinho da telecena O porquinho da telecena E a desgraçada Fui de bom carreteiro Ela vivia na mesa do cavaré E seus amigos tentaram te avisar Mas, meu amigo, você pode sair dessa Sá dessa gominha Venha pra Só vocês Desabreguei 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 Qual é a desse cara que tá aí no quarto andar, espindurado? E a desgraçada fugiu com seu veteiro, ela vivia na mesa do cavaré E seus amigos tentaram te avisar, mas meu amigo, você pode saber, saber essa agulinha aberta Desça daí seu corpo, desça daí, desça daí seu corpo, desça daí Desça daí este fruto quer guiar, ela botou ganha, não põe águas pra voar Desça daí seu corpo, desça daí este fruto, desça daí este fruto Desça daí este fruto quer guiar, você não tá vendo que a novinha quer sentar Alô meu parceiro Stefano, Ródica Eslova Respeito e marcha todo fluxo, menino Pra ninguém roubar Atende aí bebê, barco-vivo, barco-vivo, barco-vivo Uma recaída Essa é a música que Jonas Lila gosta Jonas Lila gosta Jonas Lila gosta Jonas Lila gosta Me viver Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor o que você tem Seu com inspiração e eu te parela vem Me empurra um zinque papai, ai 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 Quem é fã do boicinho, que ela também é ela Atende aí, atende aí, atende aí, atende aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao envio você me chama de day- Mundi Atende aí Você vai é cair, eu já me jantarim Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Importante que ao vivo seja o seu olho em si É o embaixador do fluxo, bebê E eu tenho uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem pra ver Com inspiração e onde para ela vem Não empurra um big-fá Pra completar essa chamada Tá melhor que você tá ligando aí Eu não tô nem aí Se soltou, não me perdi Importante que ao vivo seja o seu olho em si Tá melhor que você tá ligando aí Eu não tô nem aí Você me chama de David Atende aí Bom pra cá chegar Lá se vai mais uma coisa eu tô virando Nesse apartamento eu tô quase virando Me bate o desespero, refilhando garrafa Passa um tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e cachaça e cachaça e cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza e cachaça e cachaça e cachaça e cachaça e cachaça e cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora esta caça, sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata, num estado decadente que eu tô A tristeza decora esta caça, sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata, se mata, se mata Tem que o papai, sou o paizinho, meu amigo Diego Liceia, Jonas Lira Oh, se mata Uro Pagodão Aqui no Paraná, no Paraná é seguido Estefano, pode cair roupa, estouradinha Te levo pro cinema, sei até contar poema Tô sendo seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se o seu pai reclamar, eu passo a merda com meu sogro Eu dito que te quero, passo até ficar bem louco Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu grato Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que te quero e o tanto Eu sou simples e romântico pra você Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema Assim do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se o seu pai quer clamar, eu passo a merda com meu sogro Eu grito que te quero, passo até ficar bem louco Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu grato Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu grato Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema Assim do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Vai, Thiago! Você aproveita aí e me dá logo as notas que eles loucam pra jogar aqui, vai Espera aí Vai! Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem ter começo a sair, deve levantar a voz E dizer que não quer discutir Os teus erros eu garanto Que é pior, valeu pra mim E achar que eu vou sempre Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolaço Mas quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Pode cair em chuva do sucesso, vai Sobrou só essa, sobrou essa Seu repertório de desculpas não Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem ter começo a sair, deve levantar a voz E dizer que não quer discutir Os teus erros eu garanto Tem mais lá em semana ainda Tem mais volta ainda Que achar que eu vou sempre Vem, vamos pegar mais Sábado à noite você pode achar Que eu vou te trazer consolaço Mas quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Daí você vai me procurar De novo vai querer voltar Manda aí pegar mais Manda aí pegar mais, manda aí pegar mais Manda aí pegar mais Manda aí pegar mais Eu não vou mais Sábado à noite você pode achar Mas quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Daí você vai me procurar Eu não vou mais Não vou mais Vou voltar Maranhão 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 Maranhão